Aê, uma salva de palmas para ele, gente! Olha, Rodrigo Queiroz, eu só tenho a agradecer a esse irmão por todo o apoio que ele nos dá, o apoio que ele dá ao Teobor do Erixá e, principalmente, à nossa Erixá. A vontade, meu irmão. Muito grato, Severo, em que a gente se trata, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, nesse evento, que eu estou impressionado, o tamanho dele, quanta gente linda, quanta coisa boa aqui. Muito, muito grato. Muito grato a todos que estão aqui agora, querendo ouvir um pouco do que eu posso falar. E vamos falar um pouco de algo que a gente nem gosta. Vamos, Banda. E é uma responsabilidade muito grande falar aqui, depois dessa força trazida pelo Pai Elson. A entidade viva que é o Pai Elson. E eu lembro que o Pai Elson foi em Mauro, quando o Jornal de Umbanda Sagrada fez um ano. Olha, Jornal de Umbanda Sagrada, ele é o fundador. Jornal de Umbanda Sagrada. Há 18 anos, 19 anos atrás, quando fez um ano, então, há 18 anos atrás, o Pai Elson foi lá cantar. Parabéns, meu irmão. Quando era uma folha de arcoado. É. Muito grato, irmão. A vontade, meu irmão. Obrigado. Aí, o Severino convidou para vir aqui falar sobre o poder da Umbanda, o livro que eu lancei esse ano. E, às vezes, a sensação que se tem é que, se eu perguntar para cada um, qual é o poder da Umbanda na sua vida, todos já tem uma palavra, todos já tem uma experiência, porque, quantos aqui, levantem a mão por favor, que nasceu na Umbanda, assim. É a religião raiz da família. Ó, é importante que todos que estão aqui mais para frente, olhem para trás e vejam quantos que estão com a mão levantada. O que que isso significa? Que são belizades. Obrigado. E que é uma, ainda, é uma raridade. Todo lugar que eu vou, eu faço a pergunta, e é muito, muito raro. É sempre uma minoria, aqueles que tiveram a oportunidade de nascer de uma família umbandista. E o que que isso significa, a princípio? Que você, assim como eu, encontrou a Umbanda no meio do caminho. Já tinha vivido outra experiência religiosa, da família, provavelmente. Naturalmente, não estava satisfeito com aquelas respostas, aquele olhar, aquela visão. E, aí, encontra a Umbanda. Cada um encontra no momento. Eu encontrei na minha adolescência, talvez você encontrou mais tarde, talvez por uma doença, por uma dificuldade muito grande, simplesmente por acaso, por mera curiosidade. Foi surpreendido no processo de curiosidade, porque eu tenho visto muito isso. Isso já é para jovens, muitos jovens chegam no terreiro. E você pergunta, o que que te trouxe aqui hoje? E a resposta é, eu vim conhecer. Então, não tem um motivo de dor, né? Uma dor que está pegando na vida. Então, eu vim conhecer, eu vim dizer. Ah, eu estou procurando conhecer as religiões. Isso tem acontecido nos últimos cinco anos, com mais frequência eu tenho visto isso. Semanalmente, tem algumas pessoas, não são nem duas nem três, algumas pessoas sempre não têm, eu vim conhecer essa religião. Isso não era comum, nem há dez anos atrás. Por que não era comum? O comum era que buscasse uma experiência dentro da Umbanda, uma resposta para alguma dor, para alguma dificuldade muito grande, para uma cura, enfim, em busca do milagre, ou era a última alternativa. Ou seja, já passou por outras possibilidades religiosas, com promessas de respostas e milagres e coisa parecida, e, não encontrando, não encaixando, vai aceitar ir na uma tumba, porque é a última oportunidade que eu vou me dar. Já que eu já passei por tanta, agora o que custa? Aí chega lá e pronto. Chega lá e impactado. Quem se identificou isso que eu estou falando? Levanta a mão. Então, eu não estou entendendo. Tem alguma coisa que está faltando. Se pouquíssimos nasceram na Umbanda, poucos em frente me colocam o que eu estou falando, o que acontece com os outros, então? Hã? Um dia, acordou com a entidade? E aí já pronto, já sou um bandista? A minha experiência de chegada na Umbanda, é que meu pai, que estava passando por uma dificuldade muito grande, estava bem enrolando os trabalhos de macumba lá na casa dele, eu morava com ele, e sempre que rolava eu saia fora, porque eu era evangélico, da cristã renovada, e um tal de trancarrão mandava um recado para mim. E aí, só que era sempre treta em casa, porque ele falava umas coisas que não era o que eu falava do meu pai, do adolescente. Coisa minha, pô. E aí meu pai veio resolver aquela situação. Eu falava, tá vendo? Coisa do demor. Querendo trazer aquilo dentro de casa. E aí meu pai não tinha muita certeza, né, do lado sagrado daquilo que estava acontecendo na casa dele, então ele ficava na dúvida, e eu fechava o assunto. Muito sagaz que eu era, eu encerrava e colocava o pai na encruzilhada, literalmente, ele e o trancarrão. E aí ele ficava sem argumentos, não sei se não é a mesma coisa do capeta, deixa para lá então. Mas enfim, até que numa ocasião, eu já estou falando, nesse momento eu tenho uns 13 anos de idade, o contexto, porque contexto é rei, a gente tem que sempre entender o contexto que está acontecendo na vida das pessoas, o fato histórico que acontece, para compreender o desdobramento da história. E naquele momento o contexto é, eu era um adolescente muito problemático, que vinha de uma família sem estrutura, meu pai estava num segundo casamento, eu vivia com ele, e um adolescente, isso já diz muita coisa, né? Veja, você tem, você é infante, aí você adolece, aí depois você amadurece. Adolescência é um processo de adolecer mesmo. E nesse processo, foi muito difícil para mim, talvez para a maioria das pessoas. Só que eu vivia num contexto, que eu não tinha muitas respostas, eu tinha um monte de dificuldade, e o adolescente, ele vive intensamente, os dramas como o fim da vida, naquele momento, sempre. É a mentalidade do adolescente. E aí, eu vivendo aqueles, né, aquelas dificuldades, e então, eu estava, embora naquele momento, eu estava frequentando a igreja evangélica, eu vivia com umas companhias que não eram muito legais. E aí, meu pai, tendo a experiência dele, ia acontecendo tudo isso. Esse Exu, mandava os recados para umas coisas que eu estava fazendo, não era muito legal, e que ele queria falar comigo. Até que um dia, eu fui sempre quebrando essa abordagem do meu pai, até que um dia, eu saí, aconteceu uma experiência muito esquisita comigo, e no dia seguinte, meu pai veio e falou, vai ter um trabalho aqui, daqui dois dias, né? E eu senti, eu pensei, vamos ver qual é que é esse negócio aí. Eu estava, na memória, uma situação muito estranha que aconteceu comigo, no dia anterior, mas era segredo, eu não falaria. Aí, eu resolvi participar desse trabalho, que acontecia na cozinha da casa do meu pai. Então, nessa ocasião, começou lá, e chegou esse rapaz, esse rapaz, na época, tinha a minha idade de hoje. Então, ele chegou, com uma maleta, uma mala mesmo, e começou a colocar umas imagens na mesa, e acendei a vela, e montou um congá, assim, eu não sabia que era congá, só achei tudo aqui muito estranho, né? E acendei a vela, acendei a incência, e de repente, ele começa a cantar, começa a chacoalhar o negócio, e dá umas dançadinhas muito bizarras, e eu não podia fazer esse trefeiro agora. Só, segurando, um dia por dentro, não ia dar essa varda, aí chegou o caboclo. E aí, a gente está falando de uma manifestação mediúnica, bastante mecânica, muito plástica, cheio de movimento, e o caboclo, eita, dá um medo, né? com o caboclo cura, aquela coisa meio brava, não falava que você entendia, mais ou menos, e fez os nossos negócios lá, em mim, e foi embora, e veio o preto velho. Nossa! Que demais, a gente chegou o preto velho. Achei muito interessante, o preto velho, e o fenômeno plástico mesmo, de repente, estava aquele rapaz, que ele era grande, quase dois metros de altura, largo, e bem enrijecido, aí, a gente chegou o preto velho, nitidamente, parecia que a musculatura dele estava plácida. Falei, caramba, o que está acontecendo que eu estou vendo aqui, né? E esse preto velho falou umas coisas muito lindas, como há de ser, qualquer manifestação de preto velho, qualquer indivíduo. Aí, veio o baiano, aí eu ri de tudo que eu estava segurando. E ele achando que eu estava achando só graça dele, né? E esse baiano falou muitas coisas também, né, interessantes. E eu ri muito, achei muito curioso, engraçado mesmo, quando você está com o baiano, né? Todos vocês aqui trabalham com o baiano no terreiro? Sim? Sim? Sim! Então, vocês sabem o que eu estou falando. É para rir mesmo do baiano, né? O baiano traz alegria, traz graça, né? Não sei se o Mansur está aqui, o riso é profundamente terapêutico, né? Profundamente libertador. E aí, esse baiano cantou para subir e um veio o Exu. E tudo assim, né? Só que a hora que o Exu chegou, nossa, eu estou com o Pael só aqui na minha frente. Agora, então, aí, olha que eu até perdi, ele estava na roubadeira? na hora que o Exu chegou, corpou na cama no chão, assim, e olhou para mim, e assim, e chega, né? Aquela coisa. Tem que dar um cabelo. Pensei, falei. Vamos para trás, aquela, né? Sinistro, né? Fala aí, o Exu é muito sinistro, né? Aí, eu pensei isso, mas não ia falar. Aí, ele olhou para mim e falou, tal dia, tal hora, aconteceu isso, 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 isso. Aí, deu uma, subiu aquela, gelinho. Não é quem nunca na frente deixou. Hã? Fala. Aí, eu pensei, depois disso, foi essa parada de verdade. E aí, aconteceu uma coisa muito mágica. Lembra do contexto? Era um garoto de 13 anos, com uma situação familiar muito confusa, aconteceu um monte de coisa na vida, e tudo parecia assim do mundo. Esse Exu pede para todo mundo sair do ambiente, faz você entrar na frente dele e fala muitas coisas. Dá uma atenção e faz um acolhimento para um adolescente que não existe em nenhum outro contexto. Ali, esse indivíduo se sente importante, se sente acolhido e direcionado. Então, algo muito poderoso acontece nesse instante. Eu não tinha clareza, mas naquele instante, eu senti que todas as ideias que eu tinha, sobre qualquer possibilidade de imaginar essa religião, naquele momento, era dissipada assim, como um poder mágico mesmo. E ele falou naquele instante que eu era médium, que eu deveria desenvolver mediunidade. E naquele momento, pensei, também não falei, pensei, isso não faz o menor sentido, mas essa coisa iria passar. então, aconteceu mais alguns encontros desses, e aí teve uma situação na cachoeira, isso está no livro, então foi uma primeira experiência na natureza, experiência essa mística dentro do ambiente da natureza, e eu tive ali uma situação em que depois, acontecendo o trabalho, estava distante e as entidades estavam acordando do meu pai, e de repente eu senti um escurecer a vista, e eu via, a cachoeira não era a cachoeira, aparecia a luz em movimento, e eu via índios, eu via crianças, e via uns negros ali, e aquilo tudo muito intenso, muito luminoso, do mesmo jeito que escureceu, eu via essa cena toda, sumiu, mas foi, sem pensar, eu saí correndo em direção ao médio, e eu fui correndo em direção a ele, e ele estava incorporando, ele estava tudo estribuchando ali, e tropecei, caí, caí de joelho, e aí era o preto velho que estava procurando o pai José doutor, e e aí eu caí, e pôs a mão assim no meu ombro e falou assim, filho, gostou do que, viu? Aí eu não podia contei nem fugir disso, falei, olha, se é para isso que eu vi, que vocês falaram que eu tenho alguma coisa para fazer, eu estou aqui à disposição, e então ele, olha, então seja muito bem-vindo, e aí começa um processo de desenvolvimento mediúnico, eu no primeiro dia de trabalho de desenvolvimento mediúnico feito para mim, na cozinha da casa do meu pai, eu ainda não sabia nada dessa religião, nem sabia contexto dessa religião, não sabia de preconceito, nada disso, e aí eu lembro de, ele falou assim, bate a cabeça, eu achei até estranho, vai ter a cabeça na mesa? Porque é assim, o desenvolvimento até, então é assim, faz isso, entende a vela, tá, ó, mas não queima embaixo porque senão queima a bunda do anjo na guarda, eita, coisa esquisita, mas aí você vai, você reproduz, algo, eu senti, na hora que eu bati a cabeça, eu falei para aquelas imagens, eu falei, ó, eu, eu, quero me dedicar, a colaborar, com essa religião, e aí, assim começou, o meu desenvolvimento, cheio de turbulência, porque, passou, dois meses, a mãe desse névio, se suicidou, e ele achou, que os guias deviam ter avisado, ele antes, para evitar, esse resultado, ele abandonou, a religião, e aquele garoto, que estava na mão dele, para ele desenvolver, a mediunidade, mas enfim, eu coloquei, toda esse, esse, essa história, porque, não é uma história, muito diferente, de muita gente, ao, quando ela chega, de uma forma, muito contundente, na vida das pessoas, ela não chega, de mansinho, ela não chega, sem perceber, quando ela entra, na vida de alguém, talvez você pense, que é você, que está entrando, na religião, e talvez, não fique muito claro, quem dá o primeiro passo, o primeiro movimento, se é ela, que vê o seu encontro, se é você, que realmente, foi o encontro dela, o fato é que, é, um encontrão, é chocante, não é, suave, e encantador, é arrebatador, tal vez, eu esteja aqui, sendo repetitivo, e óbvio, para você, no entanto, o que é, o poder, não manda, para você, é a sua história, até onde, é a sua história, quando foi, que talvez, de repente, virou, um comodismo, também, se você, tem um ponto, na memória, que você, pode lembrar, daquilo que é, a Umbanda, chegando na sua vida, impactando você, trazendo, um novo olhar, um novo sentido, para a sua história, para a sua vida, para a sua família, para o seu, jeito de ver, o mundo, a Umbanda, é muito mais, do que um protocolo, religioso, a Umbanda, é muito mais, do que ir ao terreiro, cumprir, um processo, nenhuma, gira, se repete, você já se deu, conta disso? Quantas, giras de caboclo, você foi, e eram iguais? Não quer dizer, que eram os mesmos, os caboclos, e já eram iguais, nenhuma gira se repetiu, qual é o senhor? Quantas giras, o senhor fez, e qual, idêntica? Nenhuma, não se repete, porque, nunca estão, todas as exatas, pessoas ali, nunca são exatamente, as mesmas entidades, nem, nem a demanda, que movimenta, as pessoas ali, a necessidade, o objetivo, o motivo, pense uma religião, que o seu, o seu culto, nunca se repete, e você vai estar, 50, 60, 70 anos, semanalmente, fazendo o culto, religioso, e nunca, é a mesma coisa, não importa, se faz 70 anos, que você incorpora, o caboclo, com a pena branca, e se você for honesto, você vai perceber, você incorporou ele, 200 mil vezes, e nunca foi ele, exatamente, muito igual, porque, nem você, era idêntico, uma, gira após a outra, tampouco a própria entidade, no entanto, aquilo que é protocolo, de engessar conceitos, que vem de outras religiões, a gente acaba trazendo, para dentro da Umbanda, depois de alguns anos, estudando, vivendo, e ensinando Umbanda, eu entrei, um processo, de muito em coma, muito, muito, muito em coma, quem me acompanha, acho que, vê esse processo, acontecendo, nas redes mesmo, em que eu me manifesto, e vê, a mudança, também, de abordagem, porque, realmente, começou a ficar, particularmente, muito, difícil, fazer a vista grossa, para algo, que acontece, e eu tenho contato, com muitos, e muitos sacerdotes, e eu vejo, que eles, chegam, nesse, nessa dor, em que, me procuro, para o Rodrigo, acontece, que fazem, sei lá, 10 anos, 15 anos, em que eu vejo, as pessoas, não saírem, daquele, daquela mesmice, não é uma gíria, que está igual, mas, é que as pessoas, trazem, padrões mentais, mais tarde, o Márcio, vai falar com vocês, sobre, PNL, neurolinguística, e eu não sei o conteúdo, mas, imagino, que ele vai abordar isso, a gente, configurações, e, essas configurações, muitas vezes, engestam, nosso pensamento, nosso relacionamento, com as entidades, com os orixás, como, que deve ser, não deve ser, como é o modus operandi, que a gente vai se engajar, e aí, então, acontece que, uma religião, que eu sempre vi, como revolucionária, você já se deu conta, o quanto a Umbanda, é revolucionária? A religião de contra-fluxo, aí eu falo isso, a Umbanda, é a religião de contra-fluxo, o propósito de homenagem, os indivíduos empoderados, espiritualmente autônomos, autônomos, só essa frase, traz muito incômodo, aconteceu, chegou um momento, que o que eu via, acontecer, no modo de fazer, e falar, e me ensinar um Umbanda, por aí, não era exatamente, aquilo que eu, verdadeiramente, vivia, o que eu quero dizer com isso, quando você pega, um padrão de pensamento, que é do outro, você herda, que por exemplo, o pensamento, sobre, o inevitável, sobre o destino, sobre purgação, conceitos, que são dos outros, e que te faz, escravo dessas ideias, paralisa você, num determinado momento, em que você tem que dar, um passo, para o próximo nível, do crescimento espiritual, olha o Marcio, vai falar disso, não é Marcio? Então, a gente, herda, padrões, só que aí, o caboclo, ele está ali, sendo completamente, fora da curva, o preto velho, fora da curva, vou dar um exemplo, uma vez, já nos, nos meus primeiros anos, já, de atendimento mediúnico, foi bem, foi bem, foi bem marcante, isso para mim, estava eu lá, comprado com o pai João, e aí, chegou uma moça, muito bonita, e falou assim, o meu velho, vim pedir a bênção, para o meu trabalho, e ele começou a bem dizer ela, e perguntou, qual era a próxima garota de programa, eu, caí para trás, e o preto velho ficou, por que ele não falou isso? por que eu, na configuração do meu pensamento, naquele momento, julguei ela, como assim, né, aos padrões de pensamento, de outras religiões, que eu vi, como assim, você vem aqui, pedir a bênção, para você, garota de programa, não sabe você, que você vai para o inferno? é honesto isso, seja honesto também, aí, então, morri para trás, pensei, vamos ver agora, vamos ver o que ele vai falar agora, você é louca, né, e aí, ele beiseu ela, conversou com ela, sobre o quanto é difícil, e perigoso, o trabalho dela, e abençoou ela, e não abriu um ar, e nem pensou, e nem sentiu, nenhum julgamento, mesmo, então, ali, foi a primeira lição, profunda, que eu tive, de que, as ideias, que eu tenho, as verdades, que estão aí, não representam, de verdade, a espiritualidade humana, há muito mais coisa, que a gente, precisa desvendar, compreender, assimilar, para entender, o que é, a revolução, promovida, pela banda, porque a gente, que aquele impacto, que a banda, teve na nossa vida, quando a gente, estava perdidão, estava todo, doloroso, e a banda, vem, acolhe, resolve, nossa, que demais, essa banda, esse negócio aí, que poderosa, que ela é, pronto, eu sou um bandista, e fico em função, desse fantástico, e perde, a oportunidade, de ver, a propulsão, que é, você se desenvolver, mesmo, como indivíduo, e não, pelo impressionismo, existe, essas duas coisas, que acontecem, simultaneamente, dentro da humana, dentro do ambiente, de terreiro, e aí, então, nesse, nesse momento, isso, há muitos anos atrás, eu comecei, a ficar, muito atento, sobre o que, que, acontece, nesse, contra-fluxo, que talvez, eu não consiga entender, naquele tempo, uma religião, porque o pensamento, religioso, que está posto, não só na banda, o pensamento, religioso, da humanidade, é total, subjulgação, à divindade, ao sagrado, aquilo que é, uma crença, uma deidade, coisa parecida, cria-se, um mecanismo, de subjulgar, esse mecanismo, ele existe, para poder, ter controle, de massa, ter controle, de desenvolvimento, faz sentido, num outro contexto, faz sentido, em outro tempo, mas, a banda, não é religião, do tempo, atrás, a banda, é religião, do futuro, que se, se envolve, no presente, aqui, não é uma religião, que copia, outras religiões, não é uma religião, que resgada, nada, de outra religião, o preto velho, que o caboclo, que o Exu, o Baiano, e o Mariano, está falando, todos os dias, do terreiro, aqui, de uma forma leve, suave, para que a gente, possa encontrar, nossa independência, espiritual, consciencial, e não, ser sempre, codependente, há um caminho, muito diferente, entre ser, codependente, que é o pensamento, religioso imperante, e ser, co-criador, da sua realidade, porque você, se torna, autônomo, empoderado, da sua, trajetória, da sua, biografia, do seu, destino, que não está escrito, e você é só, um personagem, destino, você escreve, todos os dias, todos os dias, os caboclos, os pretos velhos, os Exus, as entidades, estão escrevendo, a religião, do futuro, ela é revolucionária, ela é contra fluxo, porque ela não quer, converter ninguém, não quer, arrepanhar ninguém, só quer, que esteja com ela, aqueles que buscam, o ideal em comum, e é isso, que eu entendo, o poder da Umbanda, convido você, a ler o livro, o poder da Umbanda, e estou muito grato, de poder compartilhar, isso com vocês, acabou meu time aqui, e é isso, tá bom? Muito obrigado. Aplausos. Aplausos. Aplausos.